Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Elacidade, né? Passando aqui rapidinho só para mostrar para vocês mais uma ferramenta tecnológica aqui, que talvez muitos profissionais nunca viam antes e muito menos sabem para que servem, tá? Eu queria mostrar aqui um buroscópio, né? Também conhecido aí como sonda endoscópio ou endoscópio, né? Que é um instrumento que permite observar o interior de uma coisa através de um cabo flexível, né? Podendo ser esse cabo de fibra ótica ou simplesmente um cabo com uma micro câmera de 5, 7 milímetros na ponta, né? Na ponta desse cabo, numa extremidade do cabo, que também é equipado aí com uma fonte de luz normalmente LEDs, né? Que servem para iluminar o interior desses locais a serem observados, já que nesses locais extremamente escuros, né? As aplicações desse buroscópio aqui são diversas, né? Na nossa área de manutenção predial e industrial, a gente utiliza isso aqui para fazer inspeções visuais onde os nossos olhos não alcançam, né? Por exemplo, no interior de uma máquina, né? Ou estrutura fechada, inacessível, né? Como tubulações, eletrodutos, caixas de passagens, né? E equipamentos industriais. Eu tenho certeza que vocês vão imaginar aqui mil e uma aplicação para uma ferramenta como esta aqui, né? Para fazer filmagens, né? Já que a interface de um celular, você pode gravar tudo o que acontece, gravar, inclusive com áudio, né? Inclusive fazer fotos e tal, tá? Agora, pessoal, a pergunta que não quer calar. Quanto custa e onde encontrar? Esse cara aqui, pessoal, ele custou menos de R$200 e foi importado da China, através do Mercado Livre, tá? O produto vem diretamente da China para o seu endereço, né? E demora mais ou menos de 25 a 30 dias para chegar através do Sedex. Então é isso, pessoal. Passei mesmo aqui só para mostrar essa ferramenta, que é simplesmente fantástica. Inclusive ele tem vários acessórios aqui que acompanham o produto, né? Como esse espelho aqui, que tem um ângulo de 45 graus e que serve aí para ampliar mais ainda o campo de visão e o alcance da ferramenta, né? Onde é impossível a nossa visão chegar a olho nu, beleza? Tem também aqui uns ganchos, umas molinhas aqui que servem para a gente pescar, né? Para a gente remover aí pequenas obstruções que a gente possa vir encontrar aí no interior de algum desses locais que a serem inspecionados, tá? Inclusive, pessoal, ele vem com um acessório, né? Onde você conecta isso aqui no USB do seu PC, tá? Pode ser notebook ou desktop. E aí você pode ver as imagens, né? Através do seu PC, inclusive, com recursos para você gravar, tirar fotos, né? Etc e tal, tá? Da mesma forma. Tá aí, né? Realmente uma ferramenta fantástica e de preço insignificante, né? Menos de R$200, você consegue ter uma ferramenta como essa. E dá para fazer exatamente a mesma coisa que um boroscópio de R$30.000 ou R$50.000 faz, né? Com esse baixo custo. Então é isso. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. E até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Cidade, sempre trazendo aí inovações para você. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.